E aí, Tumambô, voltei com a parte 2 da Beed Bag Saco. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist completa só de Beed Bag. Eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois essa pérola vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Antes de começar, você já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. E se você aprendeu a fazer uma bolsa igual a minha, posta minha marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de inalho bem generoso, tem mais ou menos uns 3 metros. Vou vir aqui, ó, na base da minha bolsa. E vou pegar aqui, ó, duas pérolas aqui da florzinha. Veja que aqui eu tenho uma florzinha com 6 pérolas. Eu vou utilizar essas duas pérolas aqui da ponta. E eu vou passar o meu fio por dentro delas. Primeira. Segunda. Vou unir a ponta do meu nalho e vou puxar até o final. Pra que as duas pontas fiquem do mesmo tamanho. Pronto. Vou voltar pra ponta do nalho. Deixa eu trocar. Aqui eu vou pegar o meu fio da direita. Como eu preciso de 6 pérolas, aqui eu tenho duas. Então, no meu fio da direita eu vou colocar 4. 1, 2, 3, 4. 4 pérolas no fio da direita. Vou esquecer as 3 primeiras e vou utilizar apenas a última, voltando, fazendo uma argolinha. Tá aqui a argolinha. Vou puxar até o final. E com o meu fio da esquerda, eu passo por dentro dessa argola. Puxo. E vai ficar assim, ó. Já formei a primeira florzinha. Agora, eu vou puxar pra esconder o meu nozinho dentro da pérola. Vou segurar a pérola e vou puxar. Já escondi. Aperto a minha trama. Agora, o fio da esquerda, que é o fio que tá aqui embaixo, ó. Tá bem aqui embaixo. Ele vai passar por dentro dessas duas pérolas vizinhas. Então, ó. Passo por dentro de uma. E duas. Passou de uma vez aqui. Vou puxar. Ó. Observe que o meu nalho está saindo por dentro de três pérolas. Uma. Duas. Três. Como eu preciso de seis no meu fio da direita, eu vou colocar três pérolas. Então, ó. Uma. Duas. Três. Três pérolas. Vou esquecer as duas primeiras. Vou utilizar apenas a última, voltando pra fazer uma argolinha. Vou puxar a minha argola. E o meu fio da esquerda vai passar por dentro dessa argolinha. Agora, eu vou puxar pra apertar. Ó. Vai ficar assim. Veja a argolinha onde tá. Vou puxar o meu fio. Vou segurar a pérola e esconder o nozinho dentro dela. Escondi. Agora, eu venho e aperto a minha trama. O fio da esquerda, que é o fio que tá saindo aqui embaixo, vai passar por dentro das duas pérolas laterais. Uma. Duas. Então, eu venho com o meu fio, ó. E passo aqui por dentro. Uma. Duas. Duas pérolas. E puxo. Veja que o meu nalho agora está saindo por dentro de três pérolas. No meu fio da direita, eu vou colocar três pérolas. Um. Dois. Três. Tá aqui as três. Vou pegar a ponta do meu nalho e vou voltar por dentro da última pérola. Vou puxar. O meu fio da esquerda passa por dentro da argolinha. Vai ficar assim, ó. Vou segurar a minha pérola, vou esconder o nozinho e vou apertar. O fio da esquerda, que é o fio que tá aqui embaixo, vai passar por dentro de duas pérolas. As pérolas aqui, ó. Da lateral. Um. Duas. Vou puxar. O fio da direita vai receber três pérolas. Um. Dois. Três. Vou esquecer aqui duas, pegar a última que eu coloquei e vou voltar aqui com o meu nalho por dentro dela. O fio da esquerda vai passar por dentro dessa argolinha. E vai ficar assim, ó. Vou segurar a pérola, esconder o nozinho dentro, puxar e vou apertar a minha trama. Ó, chegamos aqui na quina e o processo vai ser o mesmo. O fio da esquerda, que tá aqui embaixo, ele vai passar por dentro dessas duas pérolas. Veja que aqui na quininha, ó, tem duas pérolas. Então, meu fio, ó, passa por dentro delas. Passei por dentro das duas, vou puxar. O fio da direita vai receber três pérolas. Uma. Duas. Três. Aqui na última, eu volto com o meu nalho por dentro dela. Vou puxar. O fio da esquerda passa por dentro da argolinha. E aqui no final, vai ficar assim, ó. Mais uma florzinha. Vou puxar pra esconder o meu nozinho dentro. E vou apertar a minha trama. Eu vou repetir esse mesmo processo em volta de toda a circunferência. Lembrando que aqui embaixo, ó, o fio de baixo passa sempre por dentro de duas pérolas. Vim repetindo o processo. Chegando aqui no final, eu vou passar por dentro das duas pérolas aqui embaixo. E vou passar também por dentro dessa pérola aqui na lateral. Com o meu fio da esquerda, o que tá aqui embaixo. Então, vou passar aqui por dentro. Dessas duas pérolas de baixo. Deixa eu tirar o fio aqui. Passei por dentro de duas. E vou passar por dentro dessa aqui na lateral. Passei. Com isso, ó, o meu nádio está saindo por dentro de quatro pérolas. Veja. Uma, duas, três, quatro. Eu vou colocar duas pérolas no meu fio da direita pra completar as seis pérolas que eu preciso. Então, coloco uma. Uma, duas. Duas, tá aqui. Vou esquecer a primeira que eu coloquei. Vou utilizar a última pra fazer a argolinha que vocês já sabem. Vou puxar. Vou pegar o meu fio da esquerda, vou passar aqui por dentro. E vou puxar. Vou esconder aqui o meu nó. E vou apertar a minha trama. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou pegar o meu fio da esquerda, que é esse que tá bem aqui. E vou passar por dentro de uma pérola. Essa pérola aqui, ó, na lateral. Veja que meu fio está saindo, ó, de dentro dessa pérola. E eu vou passar por dentro de apenas uma aqui na lateral. Então, ó. Passei. Com isso, o meu nádio está saindo por dentro de duas pérolas. Eu vou precisar de quatro pérolas no meu fio da direita. Uma, duas, três. Quatro. Quatro pérolas aqui no meu fio, com mais duas que eu passei aqui. Seis. Vou pegar a última e vou voltar fazendo a argolinha. Vou puxar. E passar aqui o meu fio da esquerda por dentro dessa argolinha. Então, vamos lá. Vou puxar aqui, ó. E apertar a minha trama. Aperto. E vai ficar assim, ó. Uma florzinha com seis pérolas. O meu fio que tá aqui embaixo, que é o meu fio da esquerda. Ele vai passar por dentro dessas duas pérolas laterais. Então, vou pegar ele, ó. Vou vir aqui. Vou passar por dentro de uma. Por dentro de duas. Vou puxar. O meu fio da direita vai receber três pérolas. Por quê, ó? Porque os meus fios estão saindo por dentro de três pérolas. Uma, duas, três. Como eu preciso de seis, faltam três pérolas. Que eu vou colocá-las no fio da direita. Uma, duas, três. Vou fazer a argolinha. Vou puxar. E passar aqui o meu fio da esquerda por dentro. Vou esconder o nozinho e vou apertar a minha trama. O fio de baixo, que é o fio da esquerda, vai passar por dentro de duas pérolas. Então, aqui. Uma. Duas. Vou puxar. Estou saindo de dentro de três pérolas. No fio da direita, vou colocar três pérolas. Um. Dois. Três. Vou fazer a argolinha. Puxar. Vou passar o meu fio da esquerda por dentro. E vou apertar a minha trama. Escondo o nó. Aperto a trama. O fio da esquerda, que é o fio de baixo. Passa por dentro de duas pérolas aqui na lateral. Uma. Duas. Vou puxar. O fio da direita recebe três pérolas. Uma. Duas. Três pérolas. E eu vou voltar aqui na última. Vou puxar. Vou puxar. O fio da esquerda passa por dentro da argolinha. Vou puxar aqui o meu fio e esconder o meu nó dentro da pérola. Aperto a trama. Vai ficar assim. E eu vou repetir esse processo em volta de toda a circunferência. Lembrando que o fio de baixo, que é o fio da esquerda, vem passando por dentro de duas pérolas. O fio de cima, que é o fio da direita, recebe três pérolas. Faz a argolinha e aperta. Vim repetindo o processo. Meu fio está acabando e voltei pra finalizar junto com vocês. Já fiz a florzinha. Já escondi o nó. Agora, eu vou juntar as minhas pontas. Vou trazer elas aqui pra dentro. Então, o fio que está aqui embaixo, vai passar pela pérola de baixo. Por essa outra aqui do lado. Vou puxar. O mesmo processo, eu vou fazer com o fio aqui de cima. Vou vir passando por dentro das pérolas. Passar aqui também. E juntei aqui, ó, as pontas do meu nalho. Tá vendo? As duas bem juntinhas aqui. Agora, eu vou dar um nozinho duplo. Vou dar um nó. Mais uma voltinha. Isso daqui é um nó duplo. E vou apertar. Aperto bem. Agora, eu vou dar mais um nó. Puxo. Veja que meu nozinho tá bem aqui. Agora, eu vou passar uma das pontas do nalho por dentro de uma pérola. Puxo. E agora, eu vou puxar o meu nalho pra esconder o meu nozinho dentro da pérola. Então, ó, vou segurar e vou puxar. Ó, o meu nozinho se escondeu dentro da pérola. Agora, com o restante do meu fio, eu venho passando aqui por dentro de mais pérolas antes de cortar. Então, ó, faço por dentro de várias pérolas. Mesma coisa com a outra ponta. Vou cruzar aqui os meus fios nessa pérola. Apertar e já posso vir e cortar o excesso do nalho. Vai ficar assim, ó. Cortei um pedaço de nalho bem generoso, de mais ou menos 3 metros. Vou vir aqui na minha bolsa. Vou passar por dentro, ó, dessa pérola aqui da florzinha. Essa pérola lateral. Passo por dentro dela. E vou passar por dentro das duas pérolas que eu já vinha passando. Então, aqui, uma. Duas. Vou juntar as pontas do nalho. E vou puxar pra deixar as duas do mesmo tamanho. Então, ó. Eu aconselho sempre cortar o nalho grande pra não fazer tanta emenda. Agora, o meu nalho está saindo por dentro de três pérolas. Uma, duas, três. No fio da direita, que é o fio de cima, eu vou colocar três pérolas. Vou voltar a fazer o que eu já vinha fazendo. Então, ó. Vou colocar três pérolas. Uma. Duas. Três. Faço a argolinha. Puxo até o final. Passo o meu fio da esquerda por dentro da argolinha. E aqui, eu aperto a minha florzinha. Escondo o nó. E aperto minha florzinha. E vou continuar repetindo o processo. O fio de baixo, eu passo por dentro das duas pérolas laterais. Aqui, uma, duas. O fio de cima vai receber três pérolas. E vai fazer a argolinha e apertar como a gente já vinha fazendo. Vim repetindo o processo. Chegando aqui no final, o meu fio da esquerda, que é o fio que tá aqui embaixo, vai passar por dentro dessas três pérolas. Então, uma, duas, três. Vou puxar. O meu fio da direita vai receber duas pérolas. Eu preciso de seis, e aqui, ó, eu já tenho quatro. Então, vou colocar duas. Uma. Duas. E já vou voltar fazendo minha argolinha. Vou puxar. Pego o fio da esquerda e passo por dentro. E aqui, eu venho e aperto a minha florzinha. O fio da esquerda vai passar por dentro de uma pérola. Essa pérola que tá aqui, ó, do ladinho. Então, vou passar aqui por dentro dela. O fio da direita vai receber quatro pérolas. Aqui eu tenho duas, ó. Vou colocar quatro pérolas no fio da direita. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Vou voltar fazendo a argolinha. Vou puxar. E já vou passar aqui o meu fio da esquerda por dentro. Vou apertar, ó. Seguro. E aperto. Puxo. Já fiz uma florzinha. O fio da esquerda, que é o fio de baixo, vai passar por dentro de duas pérolas aqui na lateral. Então, ó. Uma. Duas. Vou puxar. O meu anelho está saindo por dentro de três pérolas. Então, o fio da direita vai receber três pérolas. Para completar as seis. Uma. Duas. Três. Já vou fazer a argolinha. Já vou passar aqui por dentro do meu fio da esquerda. Já vou cruzar. E vou puxar. Aqui, eu aperto a minha florzinha e escondo o nó. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo. O fio de baixo passa por dentro de duas pérolas. O fio de cima recebe três pérolas. Faz a argolinha e aperta. Vim repetindo todo o processo. Ao todo, eu fiz doze fileiras. E ela vai ficar assim, ó. Ficou bem durinha, ó. Aqui embaixo. As laterais. E ela aqui por cima. Agora, eu vou fazer a alça. Vou posicionar a minha bolsa bem no meio aqui, ó. De uma das quinas. Vou segurar de um lado e do outro. E vou apertar para encontrar o meio. O meio, ó. Vai tá aqui nessas duas pérolas. Então, já cortei um pedaço de nalho bem generoso. Vou começar passando uma das pontas por dentro dessas duas pérolas. Uma. Duas. Pronto. Já encontrei o meio. Agora, eu vou juntar a ponta do meu nalho. Junto aqui as pontinhas e puxo até o final. Para igualar essas pontas. Vai ficar assim. E agora, eu volto para a ponta do nalho. Pronto. Vai ficar assim. Veja que o meu nalho está saindo por dentro, ó. De duas pérolas. Agora, eu vou colocar uma pérola em cada fio. No fio da esquerda. E no fio da direita. Agora, eu vou colocar mais uma pérola aqui no fio da esquerda. E vou fazer a argolinha. Volto por dentro da pérola. E puxo. Até o final. Aqui, eu vou passar o meu fio da direita por dentro da argolinha. Vou puxar e vou apertar. Agora, eu vou segurar a minha pérola. E vou esconder o meu nó dentro dela. Observe que essa primeira florzinha. Ela ficou com cinco pérolas. Duas, quatro, cinco. Deixa eu ajeitar aqui o meu nozinho. A partir de agora, eu vou fazer florzinhas com seis pérolas. Então, eu vou começar colocando duas pérolas no meu fio da esquerda. Uma, duas. Vou colocar duas pérolas no meu fio da direita. Uma, duas. Vou colocar mais uma pérola no meu fio da esquerda. Vou fazer a argolinha. Vou puxar até o final. Aqui, eu vou passar o meu fio da direita por dentro dessa argola. Puxo. Vai ficar assim, ó. E aqui, eu vou apertar a minha trama. E vou esconder o meu nozinho dentro da pérola. Aperto. Vai ficar assim, ó. Primeira florzinha, cinco pérolas. Segunda florzinha, seis pérolas. E agora, eu vou voltar a repetir. Duas pérolas no fio da esquerda. Uma. Duas. Duas pérolas no fio da direita. Uma. Duas. Agora, eu vou colocar mais uma pérola no fio da esquerda. E vou fazer a argolinha. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argola. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui. E vai ficar assim. Vou segurar a minha bolinha. E vou puxar o meu nozinho aqui pra dentro. Fiz mais uma florzinha com seis pérolas. Eu vou continuar repetindo esse processo até a alça ficar do tamanho que eu quero. Duas pérolas na alça direita, no fio da direita. Duas pérolas no fio da esquerda. E utilizo mais uma para fazer o nozinho e apertar. Vim repetindo todo o processo fazendo florzinhas com seis pérolas. Fiz no total 59 florzinhas contando com essa primeira que tem cinco pérolas. Agora, eu vou apertar aqui a minha bolsa mais uma vez. Aperto pra encontrar o meio aqui do outro lado. E o meio vai ser, ó, essas duas pérolas. Agora, eu vou ajeitar aqui minha alça. Venho arrumando. E vou vir pra cá, ó. Aqui, eu vou colocar uma pérola em cada fio. Uma pérola no fio da direita. E uma pérola no fio da esquerda. Tá aqui. Vou fazer a marcação novamente pra ter certeza. Pronto. Vai ser aqui, nessas duas pérolas. Vou pegar o fio da direita e vou passar por dentro das duas pérolas. De um lado para o outro. Tá aqui. Agora, eu vou puxar. E aqui, ó, eu já formo uma florzinha com cinco pérolas. Vou dar um nozinho duplo. Uma. Duas voltas. E vou apertar. Aperto bem pra firmar tudo no lugar. E vou dar uma conferida se a alça está certinha. Tá bem certinha. Então, aqui, eu vou dar mais um nozinho. Aperto bem. Dou mais um nó. Aqui, eu já tenho um nó bem reforçado. Agora, eu vou pegar uma das pontas do nalho. Vou passar por dentro da pérola. Passo aqui por dentro da pérola. Puxo. E eu vou puxar esse nalho pra que esse nozinho se esconda dentro da pérola. O nozinho tá bem aqui, ó. Vou puxar. E ele vai se esconder, ó, dentro da pérola. Puxo e ele se esconde, tá vendo? Tá aqui. Agora, eu vou pegar o meu nalho e vou passar por dentro de várias pérolas antes de cortar o excesso, como eu já ensinei. Para o fechamento da bolsa, eu cortei um pedaço de nalho de um metro e dez. Lembrando que é dupla. Essa medida é dupla. Eu juntei as pontas. Puxei até o final. Que vai ficar assim, ó. Com essa argolinha. E aqui, essa medida desse nalho, assim duplo, dobrado ao meio. Tem um metro e dez. Vou vir aqui para a ponta do meu nalho e vou colocar uma pérola em um dos fios. Coloquei aqui no fio da esquerda. Agora, eu vou juntar a ponta do meu nalho e vou começar a passar a pérola aqui por dentro, ó. Com o fio duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou puxar aqui para o final, ó. Seguro as pontas bem juntinhas e puxo aqui para o final. Vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? Quando eu puxo, essa última pérola prende todas as outras. Vai ficar assim e eu vou continuar repetindo esse processo. Vim repetindo todo o processo e ao todo eu coloquei oitenta pérolas no meu fio. Vou vir aqui para a ponta do meu nalho, vou abrir o meu nalho. Aqui no fio da esquerda, eu vou começar colocando três pérolas. Uma, duas, três. E eu vou utilizar a quarta para cruzar. O meu fio da esquerda passa por dentro do furo da pérola para o lado direito. O meu fio da direita passa por dentro do furo da pérola para o meu lado esquerdo. Vai ficar assim, ó. Eu vou puxar. E aqui se formou uma florzinha, tá vendo, ó? Com quatro pérolas. Vou vir aqui para os meus fios. No fio da esquerda, eu vou colocar duas pérolas. Uma, duas. E vou utilizar mais uma para cruzar. Passa o fio de um lado para o outro, por dentro do furo da pérola. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Duas florzinhas de quatro pérolas lado a lado. Agora, eu vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro dessa pérola aqui na lateral, ó. Passei aqui em cima. Vou puxar. Vai ficar assim. Agora, no meu fio da esquerda, eu vou colocar uma pérola e mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, vai ficar assim. Vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro, ó, dessa pérola lateral. Então, passo aqui por dentro. Agora, a minha florzinha tem duas pérolas, tá vendo? No fio da esquerda, eu vou colocar uma pérola e vou cruzar mais uma. Então, passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim, ó. Já tá se formando uma bolinha. Agora, eu vou pegar o meu fio da direita e vou passar nessa pérola aqui embaixo. Passei aqui por baixo. Vou passar também nessa pérola aqui do outro lado, ó. Veja que meu nalho saiu daqui, passou nessa pérola embaixo e vai passar nessa outra que fica, ó, de frente pra ela. Vou passar. Puxo. E agora, eu vou colocar uma pérola para cruzar. Veja que o meu nalho, ó, está saindo por dentro de três pérolas. Uma, duas, três. Agora, eu vou pegar uma pérola e vou cruzar aqui os meus fios. Puxo. Quando eu puxo, ó, minha bolinha que tava abertinha, ó, ela se fecha, tá vendo? E fica uma bolinha com várias florzinhas de quatro pérolas, tá vendo? Agora, eu vou pegar o meu nalho e vou juntar as pontas dele pra poder dar o nó. Ó, então, ó, o meu fio da direita que tá bem aqui, vou passar nessa pérola aqui do lado. E vou passar nessa pérola aqui embaixo. Passei. O meu fio da esquerda, eu vou passar por dentro dessa pérola aqui na lateral. Puxo. Minhas pontas, ó, já estão lado a lado. Deixa eu levantar aqui o meu fio, que tá aqui por baixo. Pronto, elas estão lado a lado. Agora, eu vou começar dando um nozinho duplo. Vou abrir aqui as pontas e vou dar duas voltas no meu nalho. Uma, mais um giro, duas, e vou puxar. Vou apertar bem esse meu nó, olha como a bolinha se fecha. Aperto bem, vou dar mais um nó simples. Aperto. Agora, eu trago uma das pontas do nalho pra dentro de uma das pérolas, vou passar nessa daqui. E eu vou puxar pra esconder o meu nó dentro da pérola. Meu nózinho tá aqui fora, eu seguro e puxo e ele se esconde, ó, dentro da pérola, tá vendo? Agora, eu vou passar o meu nalho por mais algumas pérolas antes de cortar o excesso. Então, vou passar por aqui. Vou passar aqui. Mesma coisa com a ponta do outro lado. Vou passar aqui do lado. Vou passar aqui em cima cruzando. Vou apertar e cortar esse excesso. Cortei de um lado. Agora, corto do outro. E vai ficar assim. Depois da alça no lugar, agora eu vou amassar a minha bolsa novamente para encontrar o meio, ó, do lado contrário. Veja a minha alça onde tá. Eu vou amassar deixando frente a frente. E aqui, ó, eu vou encontrar o meio, que é bem aqui. E eu vou utilizar a segunda fileira para isso. Então, veja, a primeira fileira, segunda. Aqui, eu vou esquecer essa florzinha do meio e vou entrar com o meu fechamento aqui, ó, do lado, na florzinha ao lado. Esse é o meio, eu entro na florzinha ao lado. Vou puxar e a bolinha vai segurar aqui. Aqui por dentro, veja que a bolinha está saindo dessa florzinha. Eu vou pular uma florzinha, que é essa, e vou subir na próxima. Tá aqui. Agora, eu vou contar duas florzinhas. Uma, duas, e vou passar por dentro da terceira. Puxo. Na parte de trás, eu pulo apenas uma florzinha. Então, pulo essa e entro na próxima. Puxo. Agora, eu vou pular duas florzinhas. Então, tá aqui, uma, duas, eu entro na próxima. Aqui, na parte de trás, eu pulo apenas uma florzinha e volto na próxima. Então, ó, é bem simples. Parte de cima, a parte da frente, eu pulo duas florzinhas. Uma, duas, e entro com o meu cordão. Na parte de trás, eu pulo apenas uma e subo na próxima. Aqui, na parte de fora, eu pulo duas florzinhas. Uma, duas, passo o meu cordão. Na parte de dentro, eu pulo apenas uma e volto. Mais uma vez. Aqui, eu pulo duas. Uma, duas, passo. Aqui, eu pulo uma e volto. Pronto. E vai ficar assim. Aqui no meio, onde sai as duas pontas, vai ficar duas florzinhas. Agora, vou fazer a bolinha na outra ponta do nalho. Cortei um pedaço de nalho e vou passar por dentro dessa primeira pérola. Então, tá aqui, ó. Passo de um lado para o outro. Agora, eu vou juntar as pontas, pra que os dois lados fiquem do mesmo tamanho. No fio da direita, vou colocar três pérolas. Uma, duas, três. E essa terceira, eu vou cruzar o meu nalho. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim. Agora, no meu fio da direita, eu vou colocar três pérolas. Uma, duas, três. E a última, eu cruzo. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim, ó. Vou pegar o meu fio aqui de baixo. E vou passar por dentro, ó, dessa bolinha aqui na lateral. Passo aqui de um lado para o outro. Puxo. Como aqui eu tenho duas pérolas e eu preciso de quatro para cada florzinha, vou colocar uma pérola no fio da esquerda e mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro dessa pérola. Aqui embaixo. Dessa pérola aqui em cima. Puxo. E vou utilizar uma pérola para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim, ó. A bolinha consiste em fazer florzinhas de quatro pérolas. Então, aqui, ó, eu vou passar o meu fio da direita por dentro dessa bolinha, dessa pérola aqui na lateral. Vou passar o meu fio da esquerda por dentro dessa pérola aqui na lateral. E eu vou utilizar uma pérola para cruzar. Então, eu coloco uma pérola e cruzo os meus fios. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Agora, eu vou pegar os meus fios e vou passar por dentro dessas quatro pérolas para unir. Porque veja, ó, que elas ficam soltinhas, tá vendo? Puxo, aí elas não dão a forma da florzinha. Porque aqui, ó, não tá juntinho. Então, eu vou pegar o meu fio da direita. Eu vou passar por dentro dessa pérola. Por dentro dessa pérola aqui de cima. E vou juntar as pontas para dar um nó. Vou passar por dentro dessa terceira. Pronto. E cheguei aqui, ó, o fio lado a lado. Agora, eu vou dar um nó duplo. Uma, duas voltas. E vou apertar. Aperto. Vou dar mais um nozinho. E agora, eu vou esconder o meu nó dentro da pérola. E vou cortar o excesso de nailing. Vai ficar assim. E agora, eu vou fazer o fechamento para prender essas duas pontas. Então, ó, cortei um pedacinho de nalho. Aqui, eu vou colocar uma pérola de um lado. Uma pérola do outro. No caso, eu vou colocar três pérolas no fio. Tá aqui as três. E vou utilizar uma pérola para cruzar. Vou fazer as florzinhas de quatro pérola. Então, cruzo o meu fio. Seguro as pontas. E puxo aqui para o final. Vai ficar assim, uma florzinha com quatro. Vou voltar para a ponta. Uma pérola no meu fio da esquerda. Uma pérola no meu fio da direita. E cruzo mais uma. Passo o fio de um lado para o outro. Puxo. Repito o processo. Uma pérola no fio da esquerda. Uma pérola no fio da direita. E utilizo mais uma pérola para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas. E puxo. Vai ficar assim. Vou repetir aqui mais uma vez. Pérola no fio da esquerda. Pérola no fio da direita. E utilizo mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Para a trava, eu fiz quatro florzinhas com quatro pérolas. Uma, duas, três, quatro. Agora, aqui na ponta do meu nalho, eu vou colocar uma pérola em cada fio. Uma no fio da esquerda. E uma pérola no fio da direita. Vou vir aqui. Vou envolver essas duas pontas. Vou passar aqui por trás, ó. Agora, eu vou pegar o meu fio da direita, que é o fio que tá aqui embaixo. E vou passar por dentro dessa pérola do meio da minha florzinha. Tá vendo? Aqui tá bem pra fora. Então, eu vou passar aqui por dentro dela. De baixo para cima. E agora, eu já posso dar um nozinho. Então, eu vou dar um nozinho duplo. Um, dois, e aperto. Aperto bem. Olha como fechou. Tá vendo? Agora, eu vou dar mais um nó. Vou passar o meu nalho por dentro de uma das pérolas. Vou passar por dentro dessa. E eu vou puxar o nalho pra esconder o meu nozinho dentro da pérola, ó. Escondi o meu nozinho dentro da pérola. Vou apertar. Agora, eu vou passando a ponta do meu nalho por dentro de várias outras pérolas, antes de cortar o excesso. Então, ó. Se eu quiser reforçar, eu posso dar mais um nozinho. Juntei as pontas novamente, ó. Vou dar mais um nozinho duplo. Vou apertar. Vou esconder esse nó aqui dentro dessa outra pérola. Puxo. E vou continuar passando o meu nalho por mais algumas pérolas. Passo aqui. Passo aqui na frente. Vou passar aqui embaixo. Cruzo os meus fios. Puxo. Aperto. E posso vir e cortar o excesso do meu nalho. E esse modelo ficou pronto. A gente utiliza isso daqui pra apertar. Ó. A gente puxa e fecha a bolsa. E assim ficou a nossa bolsa pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.